A devoção de Santa Filomena nas igrejas A própria Santa Filomena ajuda na implementação de sua devoção nas paróquias. Ela mesma realiza todo tipo de prodígio para que sua devoção cresça entre os fiéis. Muito facilmente pode-se estabelecer a devoção de Santa Filomena nas igrejas. A seguir estão alguns exemplos de como a devoção de Santa Filomena se enraizou em uma igreja e se popularizou através de simples ações de fiéis ou padres. Em Paris Em Paris, a devoção começou de uma forma simples, graças a um homem que ofereceu à igreja de São Gervásio uma imagem de Santa Filomena. Esta mesmo foi exposta à veneração dos fiéis e abundantes graças ocorreram. O povo logo adotou essa devoção e as curas e conversões tornaram-se frequentes, assim como as graças físicas e espirituais. Em Sempigne Em Sempigne, em 1830, em uma pobre paróquia, o arcebispo mandou para lá uma relíquia de Santa Filomena. E em pouco tempo, ocorreram maravilhosas graças, prodígios de todos os tipos, e o povo cada vez mais começava a fluir para Sempigne. Em Tivê E no Brasil, depois que foi construída em 1972 a Capela Reino do Céu e a lindíssima Gruta de Nossa Senhora de Lourdes, no Jardim Santa Bárbara em São Mateus, do qual Santa Filomena é a Padroeira, começaram a acontecer tantos milagres com o óleo retirado da lamparina de Santa Filomena, que a sua devoção se propagou rapidamente por todo o estado de São Paulo e por todo o Brasil. Só em São Paulo, 14 igrejas já têm devoção em sua honra. Todo dia, 10 de cada mês, ocorre a distribuição do óleo milagroso dos cordões de Santa Filomena e de suas orações. Estes são apenas alguns dos exemplos. Para tantas graças, conversões, santificações, basta incentivar a devoção a Santa Filomena nas igrejas. Por um gesto simples, basta que os fiéis doem um quadro, uma imagem de Santa Filomena para sua igreja. Doem um livro com os milagres, com as graças que essa preciosa santinha opere em favor de seus fiéis. Apenas simples iniciativas são suficientes. Bastaria apenas que os sacerdotes tomassem a iniciativa de colocarem uma imagem de Santa Filomena em sua igreja, que ela mesma fará o resto. Que graças se fossem celebradas as santas missas em seu favor em cada dia, 10 de cada mês! Quantas e quantas graças não ocorreriam! Se sua imagem fosse exposta, se suas orações fossem rezadas, se seu óleo e seu cordão fossem distribuídos. A própria Santa Filomena se encarregaria de fazer difundir sua devoção por meio das mais variadas graças e bênçãos, aumentando ainda mais a virtude e a pureza nos fiéis.